O Naufumi literalmente teve um dos piores momentos da sua vida. Ficar sem o escudo, cara, isso significa falta de força pra ele, já que toda fonte do poder do herói literalmente vem do escudo. Mas será que isso realmente parou o nosso protagonista? Bom, eu já adianto a você que não. Foi pelo contrário, isso fortaleceu ainda mais ele. Então bora conferir tudo o que aconteceu agora. Antes da gente começar a falar disso daqui, eu tô passando aqui pra avisar pra vocês de um alerta de spoiler, tá? Isso é mais pra galera que tá acompanhando apenas o anime, porque a Light Nova já tá muito mais à frente do que isso. Já tem até o volume 21, se eu não me engano. Então, pra você que curte, continua com a gente aqui. Saber sempre dessas informações é bom, né? E agora, pra você que não curte tomar os spoilers e tal, já fica o aviso que vai ter spoilers nesse vídeo. Tô avisando, é porque não custa nada. Então, agora sim, vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Naufumi teve um momento muito inusitado. Agora que, com certeza, é algo que mexeu com todo mundo. Todo mundo acha que, tipo, jamais iria acontecer algo do jeito que aconteceu. Do Naufumi perder o seu escudo. Pô, ele mesmo achava que isso nunca poderia acontecer, já que provavelmente o escudo dele é colado no braço dele. Mas dessa vez, ele não só perdeu. O escudo foi roubado pelo Takti. Um dos principais antagonistas da série. Um vilão que tem o poder de roubar armas lendárias e armas vassalos e usada pra si próprio. Mas e agora? O que será que aconteceu? Como que o Naufumi vai conseguir se defender disso tudo? Como é que ele vai dar a volta por cima pra simplesmente derrotar o Takti? Bom, o primeiro passo que ele tem que tomar é aumentar drasticamente a sua força de vontade. Como ele faz isso? Com a sua ajuda aqui no like, mano. Manda aquele likezão bravo pra ajudar o nosso querido Naufumi aqui, ó. Levantar a força de vontade e a autoestima dele. Vê que a galera tá curtindo, hein? Vamos cair dentro, cara. Levantar esse hype de tá tendo o Yusha de novo. Tá chegando a nova temporada. E eu sei que você tá louco pra assistir, cara. Então vem com a gente. Deixa esse like caprichado. E vamos que vamos. A essa altura do campeonato, o Motoyasu tinha ido pra Falbrain. A localização de todos os heróis das Sete Estrelas. Os heróis que possuem as armas vassalos. Ele salvou o local como teleporte pra lá. Os heróis, a rainha, o rei lixo e alguns do grupo do Naufumi foram selecionados com uma equipe pra ir pra lá de forma diplomática. Só que o Naufumi suspeita que um dos heróis das Sete Estrelas matou Atlas, que era sua nova escrava, né? A escrava que ele tinha comprado igual ele comprou a Raptália. Tava cuidando dela e tudo mais. A rainha até fez um pequeno tour pro Falbrain. Ela discutiu várias coisas diferentes. Tecnologia, história, religião. Sobre o próprio rei de lá, ela também falou sobre o herói do chicote, que aparentemente era um prodígio dos heróis vassalos. E isso é o que aconteceu quando ela entrou nos aposentos do rei. Pra surpresa de todo mundo, tava lá o herói do chicote. Sentado no próprio trono do rei. Mas por quê? Cara, ele tava se gabando de ter matado o rei porco e tomado o lugar dele, mano. Então, ele tentou ligeiramente matar a rainha Melmarc também. Quando o Nalfumi bloqueou, todos perceberam que aquele foi o mesmo ataque que matou a Fênix e a Atla. É, então ele foi o culpado por matar a ajudante do Nalfumi, né? Uma das pessoas do grupo dele. Só que nesse momento, depois de ter sofrido o ataque no escudo, né? Bloqueado. O escudo do Nalfumi simplesmente desmoronou completamente. E apareceu no braço do Takt. Aparentemente, o Takt tem a habilidade de roubar armas lendárias e armas vassalos também de quem ele consegue atacar. Isso já começou a assustar ridiculamente a todo mundo. Principalmente a gente que tá vendo, né? Os companheiros do Takt e do grupo do Nalfumi começaram a se enfrentar. Só que o problema é que o grupo do Takt era muito mais forte do que o do Nalfumi. E agora? O Nalfumi sem escudo. Ele não teria como se defender do negócio. A vantagem do jogo era total pro lado do Takt, mano. Ele tava só comendo a pizza pelas viradas pro show principal. Até que ele conseguiu ferir mortalmente. Tanto o Nalfumi quanto a rainha Mero Mark. Depois disso, a morte até chegou lá pra elogiar ele por isso. Porque provavelmente, né? Ele salvou ela das mãos do Rei Porco. Que ela tava meio que sendo torturada lá e tal. E agora o grupo do Nalfumi que tava oprimido. Teve que recuar, mano. Foi forçado a recuar. A Raftalia ficou até pra trás pra permitir que o resto do grupo conseguisse escapar e tal. E lutar quanto mal por enquanto. Mas não adiantou. Depois que ela voltou, o Nalfumi tava pertíssimo da morte. Tanto ele quanto a rainha foram transportados pro melhor centro médico de Mero Mark. Só que, infelizmente, a rainha acabou não suportando isso. Suas últimas palavras, então, foram pedir que o Rei Lixo se levantasse e derrotasse o Takt com tudo. Logo depois que ela morreu, chegaram notícias de que Falbrey tinha simplesmente declarado guerra com o mundo inteiro. Alguns dias depois, o Nalfumi ainda precisando de cuidados médicos, tipo, muito intensivos. Durante esses dias aí, o Takt começou a atacar países, tá ligado? Com os novos aviões que ele tinha. Vários países caíram e se renderam pra ele. Os heróis e líderes de Mero Mark e Silverett se juntaram pra poder se reunir numa estratégia. E pensar em como que eles conseguiriam combater um cara tão poderoso. Principalmente que ele detinha o escudo lendário e umas armas vassalas do seu arsenal, o que tornava ele um cara absolutamente forte. Como o Nalfumi tava perto da morte, ele repentidamente encontrou a Atla e Oste. Ué, Benas, mas você não tinha falado que a Atla tinha morrido e tal? Sim, galera, eu tinha falado isso. E ela realmente morreu. Só que, dessa vez, ela apareceu em forma de espírito, junto com a Oste, que é o espírito da Tartaruga espiritual, cara. Funcionando como a própria representação da Tartaruga espiritual na forma humana. O Seu Escuro da Tartaruga mostrava ao Nalfumi visões de vários eventos atuais. As invasões do Takt, a fuga da Havitalia pro mundo da Glass, a Havichan II, que não era a Havitalia, mas, na verdade, um ancestral da Havitalia, um imperador celestial anterior, que veio de um reino que foi convocado pela Shudina. Desde então, ela renasceu com uma forma de Havichan II, que parece muito com a Havitalia. Inclusive, ela botou uma ilusão lá dentro do grupo do Takt, mano. E, finalmente, o Escudo ofereceu pro Nalfumi toda a recompensa que ele tinha que ter por ser um herói tão cedo. Nalfumi poderia retornar ao mundo dele, se ele quiser, com três desejos, permanecer no mundo da Havitalia, ou, então, ir pro mundo dele com a opção de viajar de volta pro mundo da Havitalia. Ele escolheu permanecer ali. Logicamente. Feliz com a decisão do Nalfumi, o Escudo respondeu as perguntas dele através de Atla e Ost. E aí, falou sobre várias coisas. Sobre a natureza dos heróis, armas de invocação, e disse tudo o que sabiam sobre o comedor de mundos por trás das ondas. Porque eles estavam, literalmente, acabando com o mundo todo. Pra derrotar o Takt, então, as suas armas permitiram que o Nalfumi usasse elas temporariamente. O Nalfumi, então, deu um adeus agridoce, tanto à Atla quanto à Ost, e depois acabou acordando. Quando ele acordou, ele atualizou todos os eventos recentes com Sainz, já sabia de tudo o que estava acontecendo, e seguiu pro funeral público da rainha. No funeral, o Nalfumi confortou a Melt, que estava aos prantos, e deu os seus respeitos a ela. E, entanto, também viu que Thresh desistiu de tudo. O rei estava, literalmente, desistindo. Ele começou a insultar o rei, fazendo que, tipo, planejasse coisas malignas contra o rei, pra ele lutar contra o Nalfumi. Então, o Thresh levantou e prometeu que ele protegeria meu Mark com tudo. E aí, ele começou a incentivar suas paixões, queimando nos olhos limpos. O Nalfumi começou, literalmente, a fazer com que o rei se tornasse o sábio que ele era, antigamente, quando ele conheceu a rainha. Porque, pra quem não sabe e pra quem não conhece, o rei, no passado, era, literalmente, um cavaleiro. E era um guerreiro muito forte, cara. Inclusive, é o detentor que tinha uma das armas vassalas. Então, imediatamente, o comportamento do rei lixo mudou completamente. E aí, o seu cajado vassalo, que a gente comentou, tinha rejeitado ele no passado, por causa dessa mudança de comportamento e tal, aceitou ele, novamente, como seu portador, seu mestre. Nalfumi, então, e o rei se juntaram numa conferência de defesa. O rei tinha um plano em mente. A mudança completa das habilidades e táticas do Trash surpreendeu todos os heróis, cara. Quem não ficaria surpreso, meu? O cara que era, pô, vacilou pra caramba aí, e agora se tornou um brabão. É, mas é assim que funciona. Ele tinha que se redimir de alguma forma. Uma discussão produtiva sobre estratégia pra poder lidar com o Takt e os seus aviões foi discutida naquele momento. O Nalfumi também desbloqueou todos os métodos de power-ups pras manoplas vassalo e os cajados vassalo também. E era o cajado do rei. A pedido do próprio cajado, o rei deu ele pro Nalfumi. E agora, depois da reunião estratégica produtiva, o Nalfumi trouxe o rei lixo pra poder ir pra aldeia pra conversar com o Hatch. Discutindo sobre alquimias e tal, e das habilidades da Hath e também do Takt de batalha, pra eles poderem saber o que podiam fazer. Trash, então, selecionou algumas pessoas da vila do Nalfumi pra entrar nesse combate. Lógico que não era qualquer um. Eram pessoas boas o suficiente pra poder combater os outros. Bom, agora que o Mel Mark tava totalmente preparado pra se defender contra o Takt, ele decidiu ainda atacar alguns dias antes do previsto. Trash já acreditava que o Takt tava simplesmente cometendo todos os erros táticos que ele poderia cometer, cara. Pô, tava tudo lá, a defesa tava toda armada pra defender contra ele. Só que o Takt tava simplesmente confiando nos seus níveis e na tecnologia superior que ele tinha. O exército de Mel Mark, então, se dividiu em duas forças. A Dora Ofumi, que iria atacar o Takt diretamente, enquanto o resto defendia Mel Mark e das partes de forças de ataque do Takt. O rei conseguiu facilmente criar uma estratégia pra poder derrubar os aviões com pilotos que eram de alto nível. E fingindo ser mensageiros, as forças do Nalfumi começaram a se aproximar do Takt, pegando ele com o seu grupo de surpresa. Nalfumi enfrentou ele diretamente, enquanto cada um do seu grupo escolheu o seu próprio oponente. Eles estavam todos divididos. Com isso, as suas batalhas individuais começaram. O Takt se orgulhou pra caramba do número de armas vassalas lendárias que ele possuía. Mas temos um problema. O Nalfumi deduziu que ele era incapaz de efetivamente usar todas aquelas armas. Entendeu? Em vez disso, ele tava apenas segurando todas as armas por causa do seu próprio orgulho. O Nalfumi usou o seu método do power-up da arma vassalo que ele tava, que era o cajado, pra poder melhorar sua magia de suporte de aura e lançar um feitiço incrivelmente poderoso. E era toda a liberação X. Agora, todos os seus aliados foram bufados e chegaram perto das estatísticas dos seus oponentes. Ou até ultrapassaram, né? Diria que agora tem uma chance muito mais promissora do Nalfumi ganhar. A maioria, inclusive, das pessoas que estavam no grupo do Nalfumi começaram a vencer as suas batalhas por causa disso. E agora, ele continuou a sua luta com vantagem contra o Takt, porque ele também tava com buff. Mesmo que o Takt ainda possuísse todas as armas tão roubadas, ele não conseguia usar excessivamente elas. Como ele tava perdendo a batalha, o Takt simplesmente foi polido pelos seus companheiros de equipe a usar a magia de classe Drifa. Mas o Nalfumi foi facilmente capaz de cancelar essa magia. Ele acidentalmente matou a sua empregada, que a Saini tava lutando contra, o que fez o Takt ficar furioso. E aí, ele começou a revelar a sua imagem mais ingênua da batalha. Quando os membros do grupo do Takt veem ele, tipo, foi quase derrotado, eles trazem a Hapitalia. Lembra da ilusão que a gente falou que a Hapitalia tinha colocado? Pois é, quando ele ataca essa ilusão, ele mata o membro do próprio grupo que ele tava cobrindo. Não era a Hapitalia que tava ali como refém, cara. Agora que a Hapitalia 2 não tava criando essa ilusão da Hapitalia, ela se transformou no ancestral da Hapitalia diretamente. Começou a lutar contra a especialista em ilusão do Takt, que era a Tulina. Percebendo que ele matou um monte dos seus membros do grupo, o Takt começou a ficar ainda mais chateado, cara. O Naufumi capturou, inclusive, um grupo dos companheiros dele, que estavam interferindo na batalha, pra manter eles como reféns. Ele redirecionou todos os seus ataques contra eles, inclusive pra torturar o Takt. E se a gente for parar pra pensar, mano, o Takt tava completamente derrotado nesse momento. Mas o Naufumi continuava atacando ele por vingança, cara. Desesperadamente, o Takt começou a atacar o Naufumi, mano. O bastão vassalo dele tava indo direto na pancada. Logicamente que ele se alegrou com isso. Ele tava acreditando que ele venceu a batalha atacando o Naufumi desse jeito. Mas logo em seguida, tendo derrotado seu oponente, Fou se junta ao Naufumi e os três continuam a luta. Takt pega as manoplas do vassalo do Naufumi, mas os dois heróis continuam a bater nele com toda a força. Eles não estavam se segurando nem um pouco, a ponto de chegar a matar o cara. Eles queriam acabar com o Takt, com tudo que eles tinham. Finalmente, o resto do seu grupo derrotou os seus oponentes. Exceto a Rafi-chan, que tava ainda lutando ali contra a Tolina, né? Surpreendentemente, o Takt recuperou a sua consciência nesse momento. No entanto, o Naufumi finalmente usou a sua autoridade como um verdadeiro herói lendário pra poder tirar o Takt de jogada. Ele tirou as armas vassalo dele e o escudo lendário também. As armas, então, retornaram cada uma pros seus mestres normais e o próprio escudo veio pro Naufumi. Nosso protagonista brabão viu um grande aumento das estatísticas desde que ele era capaz de comunicar-se com o espírito que tava dentro do escudo, que era o da Host e da Atleta, que estavam trabalhando sempre junto pra ajudar ele. Enquanto o Takt foi completamente destruído pelos seus poderes, Tolina também foi finalmente derrotada. Agora, com o Takt e seu grupo completamente dizimados, o Naufumi sinalizou pro rei que eles foram bem-sucedidos. E assim como eles, também puderam perceber que o Trash, né, o rei, tinha conseguido defender das forças de Palwray. Ele ganhou na batalha também. Finalmente, o Naufumi foi pra vila pra poder encontrar todos bem. Lá ele viu que todo mundo tava de boa, todo mundo tava tranquilo. E depois de encontrar a galera inteira, ele viajou de novo pra encontrar contra o rei lixo. Nas consequências dessa invasão no Narmark, o rei conseguiu capturar o resto do grupo do Takt e liberou, logicamente, aqueles que ele tava enganando, né? Não prendeu todo mundo, porque o Takt simplesmente pegou uma galera aí que tava, tipo, com lavagem cerebral, entendeu? E eles foram liberados. No entanto, a Malt ainda foi capaz de remover o seu selo de escravo e conseguiu escapar. Ia ser um negócio muito surreal se ela fosse pega também. Agora sim ela seria executada. Mas, na execução do Takt, todos os seus seguidores foram definidos pro nível 1 e foram interrogados. O Takt viu cada um dos seus seguidores morrerem dolorosamente, porque eles não estavam dispostos a dizer pra quem eles estavam trabalhando. Notavelmente, a irmã do Takt também acabou sofrendo muito e foi morta na frente dele. Mas, galera, ele não tava arrependido e pediu uma entidade invisível pra poder refazer tudo isso. Cansado dessa arrogância dele, o Nalfumi simplesmente mostrou a ele a criatura que tava comendo as almas de todos os executados ali que impediria todo mundo de ter a reencarnação. Com medo da sua existência, o Takt, então, tava prestes a revelar essas informações sobre o seu benfeitor quando, de repente, a sua cabeça explodiu. Infelizmente, o Nalfumi ficou sem todas as informações que ele queria saber vindas do Takt. Mas, no final das contas, ele conversou com os outros heróis restantes e fez preparativos pra poder pesquisar muito mais sobre os inimigos por trás das ondas e poder combater eles de frente. Agora, eu te pergunto, qual será que vai ser? Quem será que vai ser o próximo vilão da parada? Me diz aí, o Nalfumi será que vai descobrir quem tá por trás dessa calamidade e derrotar ele? Bom, a Light Novel ainda tá em lançamento, então tem muita coisa que pode acontecer. Mas você precisa acompanhar isso com a gente. E pra acompanhar, você tem que estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado, mano. Então se inscreve e ativa esse sininho, porque não tem como, você não vai perder nada. Pelo contrário, você só ganha. Ganha mais informação, mais coisa pra completar, muito mais balas, munição pra você colocar no seu arsenal dos animes aí, cara. Você vai tá como? Firme e forte sabendo de tudo sobre os animes. Então vem com a gente e não perde tempo. Se inscreve e ativa o sininho. Valeu demais por isso, galera. Tamo junto sempre. Beijão no coração de vocês e até a próxima. Fui! Tchau, tchau.